Olá, bom dia, meus amigos, meus irmãos em Cristo, Jesus. Hoje nós estamos aqui no Jardim do Túmulo, tem pessoas que estão aqui visitando, são turistas. E hoje, nesta live, nós vamos... Hoje é domingo de Páscoa, e a Páscoa judaica, ela marca a liberação, libertação do povo de Israel, da escravidão no Egito. Isso nós podemos conferir lá no livro de Êxodo, na Bíblia hebraica. E é uma celebração de fé, esperança, redenção. E a Páscoa judaica, as famílias se reúnem para recontar a história da libertação através da libertação do povo do Egito. É feita uma refeição cerimonial, que inclui alimentos simbólicos e rituais específicos. Mas hoje, nós vamos falar sobre a Páscoa cristã. Para nós, cristãos, a Páscoa é o ponto central da nossa fé. Celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo entre os mortos, três dias após a sua crucificação. E é um momento de alegria e renovação espiritual, onde os fiéis se reúnem para lembrar o sacrifício e a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Nós estamos aqui em Israel, Jerusalém, proporcionando estas imagens para vocês ao vivo. Posteriormente, elas serão reprisadas. Mas nessa transmissão, eu digo a você, seja bem-vindo. Direto aqui do Jardim do Túmulo, onde nós nos encontramos diante do lugar sagrado que simboliza a existência da Páscoa cristã. Aqui, como você pode ver, alguns turistas hoje, neste momento único, nós somos convidados a refletir sobre o significado profundo deste lugar e da celebração que hoje nos reúne. Daqui a pouco, nós vamos nos aproximar mais ali e deixe-os terminarem de aproveitar este momento, assim como nós estamos também aqui, felizes, aproveitando, aqui neste Jardim Sereno. E aqui nós somos lembrados de tantas histórias, não é? Somos lembrados da alvorada da Páscoa. Aqui, nós lembramos quando as mulheres correram para este lugar, encontrando o túmulo vazio e testemunhando o poder transformador da ressurreição. É o momento em que a escuridão da morte cede lugar à luz da vida e a esperança renasce em todos os corações. É um privilégio poder estar aqui, meus amados. Junto com vocês, as pessoas estão se retirando e nós vamos nos aproximar daqui a pouco ali. Mas saibam que este túmulo vazio é mais do que uma simples sepultura. É o símbolo da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e a promessa da vida eterna para todos o que seguem Ele. todos aqueles que seguem o Senhor. É a promessa de vida eterna. É aqui, meus amados, que encontramos o verdadeiro significado da Páscoa. Não é apenas... Vou pegar a câmera, vamos nos aproximar um pouco ali. Enquanto isso, eu vou falando. Significado, o verdadeiro significado da Páscoa para todos nós. Na verdade, a gente fica emocionado em poder estar aqui. A Páscoa, a Páscoa não é apenas uma história antiga, mas como uma realidade viva e presente nas nossas vidas hoje. que este momento aqui no Jardim do Túmulo nos inspire a renovar a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. Cristo este ressuscitado. Vamos entrar aqui. Túmulo vazio. Que venceu a morte e nos oferece a dádiva da salvação e que possamos contemplar esse túmulo vazio como referência, desculpa, como reverência e com muita gratidão e nos alegrar na certeza de que Ele vive e vive para todo o sempre. e como diz aquela canção porque Ele vive eu posso crer no amanhã. E nós estamos aqui num túmulo vazio. Nós somos transportados de volta no tempo para aquele momento único em que o Senhor o corpo do Senhor Jesus foi colocado aqui em volta em panos em linho e ungido com especiarias pelos corações partidos de seus seguidores. O silêncio daquele dia ecoa até hoje lembrando-nos da dor da separação e da esperança incerta. À noite neste lugar quando as estrelas iluminavam o céu os guardas foram postos aqui diante desse túmulo selando com a pedra que tinha uma pedra selar com a pedra do poder romano mas mesmo em meio à escuridão da noite a luz da promessa divina brilhava preparando-se para romper as trevas e proclamar a vitória da vida sobre a morte. é emocionante poder estar aqui saiba saibam irmãos que a pedra que fechava o túmulo não era apenas um obstáculo físico mas um símbolo de poder humano para tentar aprisionar o divino no entanto era a madrugada do terceiro dia quando os primeiros raios do sol iluminaram o horizonte a pedra foi removida não por mãos humanas mas por um poder celestial que nenhum selo podia conter então aqui aparecem os ârios mensageiros do altíssimo anunciando a notícia mais extraordinária que o mundo já ouvira Mateus 28 6 ele não está aqui pois ressuscitou como tinha dito estas palavras ecoam até hoje enchendo os nossos corações de alegria e a nossa alma de esperança ao local onde a pedra corria onde a pedra era removida me desculpa irmãos desculpa a emoção quando nós estamos aqui diante do túmulo vazio nós somos transportados através das brumas do tempo e testemunhar momentos mais sagrados da história da humanidade nossa jornada começa quando o corpo de Jesus é colocado neste túmulo aí dentro cuidadosamente envolto em linho e ungido com especiarias perfumadas pelos seus discípulos agora eu fico imaginando o peso da tristeza e da incerteza que paira no ar enquanto o túmulo é selado a pedra pesada erguida pela força humana tentando aprisionar o divino que estava ali a noite quando a escuridão envolve o mundo os guardas são postos aqui em vigília vigiando com olhos atentos o túmulo selado mas mesmo em meio a escuridão algo extraordinário está prestes a acontecer o silêncio da noite é quebrado pelo som do céu quando os anjos deslumbrantes descem do céu removendo a pedra que obstruía o caminho da esperança o selo romano é quebrado não pela força humana mas pelo poder celestial que nenhum exército terreno poderia resistir que madrugada maravilhosa eu fico pensando então na madrugada do domingo quando o sol começa a surgir lá no horizonte a pedra é removida revelando o túmulo vazio um vazio que não é de desolação mas de promessa cumprida e esperança renovada os anjos anunciaram com voz celestial ele não está aqui pois ressuscitou como tinha dito oh que glória é o momento culminante da história da redenção quando a morte é derrotada e a vida triunfa sobre a escuridão desculpa a emoção eu quero que você também sinta essa emoção desses momentos sagrados enquanto testemunhamos esse evento da ressurreição que o poder e a glória desses eventos nos toquem profundamente renovando a nossa fé a nossa esperança no Cristo ressuscitado que possamos nos unir a multidão dos fiéis ao longo dos séculos celebrando a vida sobre a morte e proclamando com alegria Cristo ressuscitou aleluia meus amados Jesus ressuscitou dos mortos isso muda tudo sua vitória sobre a morte nos dá a esperança de vida eterna a ressurreição de Jesus é sem dúvida alguma a prova definitiva do amor de Deus por nós e a promessa de vida eterna para todos aqueles que creem nele hoje nesse domingo de páscoa juntamente com vocês aí em qualquer lugar do mundo nós celebramos a ressurreição de Cristo que nos trouxe a redenção que nos trouxe a reconciliação com Deus reconciliação essa para toda a humanidade saibam que a mensagem da ressurreição de Jesus é um chamado para o arrependimento para o arrependimento e a fé convidando a todos a se reconciliarem com Deus assim meus amados como Cristo ressuscitou dos mortos também nós podemos ter uma vida nele livre de pecado e cheio da sua graça a ressurreição de Jesus é a promessa da nossa própria ressurreição e da restauração de todas as coisas não podemos manter essa notícia maravilhosa apenas para nós mesmos devemos proclamar a ressurreição de Jesus todas as nações todo ser vivente a a ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa fé cristã e o motivo da nossa alegria e da nossa esperança é muito bom ter você conosco é muito bom que vocês estejam conosco aqui nesses momentos de fé de esperança de gratidão é muito bom ter você aqui ter você aqui conosco vamos entrar mais uma vez o túmulo está vazio ele não está aqui o senhor não está aqui e porque ele vive podemos crer no amanhã eu fico imaginando as mulheres chegando aqui e vendo os lençóis vazios os lençóis jogados aqui e o túmulo vazio e aqui elas ouvem a voz porque vocês estão procurando o vivente entre os mortos ele não está mais aqui que o mundo saiba que Jesus está vivo e que ele oferece perdão salvação e vida eterna a todos os que aceitam o senhor como salvador vamos compartilhar a boa notícia da ressurreição de Jesus e agora nós vamos ao momento especial vamos celebrar a ceia primeiro aos coríntios capítulo 11 verso 23 a 26 Paulo relata como Jesus instituiu a ceia do senhor durante a última ceia eu vou mostrar para vocês ainda essa semana a visita que fizemos onde o senhor Jesus realizou a última ceia Paulo ele enfatiza que devemos fazer isto olá devemos fazer isto em memória de Jesus até que ele retorne Jesus abençoou o pão o vinho durante a última ceia explicando que representa seu corpo seu sangue que serão derramados para perdão dos pecados e nós vamos participar desta ceia agora durante a última ceia Jesus instruiu seus discípulos a fazerem isto em sua memória e aqui está pronto a esta mesa aqui no Jardim do Turo é um privilégio em poder fazer esta comemoração nessa transmissão onde milhares e milhares de pessoas estão assistindo nós vamos compartilhar deste momento tão importante a ceia do Senhor conhecida como a ceia ou comunhão é uma ordenança sagrada deste lugar maravilhoso queremos trazer a memória deste importante imperativo do nosso Senhor pois são dois o batismo e a ceia então aqui meus amados nós vamos participar neste momento da ceia eu vou ler o texto bíblico que está lá em 1 Coríntios capítulo 11 verso 23 ao 26 que diz assim deixa eu abrir aqui pão sim o símbolo do corpo do Senhor e o vinho o símbolo do sangue de Jesus 1 Coríntios capítulo 11 verso 23 diz assim porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazei isto em memória de mim semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice anunciais a morte do Senhor até que venha meus amados Paulo afirma que recebeu esta ordenança diretamente do Senhor e a instrução sobre a senha o que enfatiza a autoridade e a origem divina deste ritual ao tomar o pão e o cálice Jesus instruiu seus discípulos a fazê-lo em memória dele significando a importância de recordar o seu sacrifício na cruz em favor da humanidade o ato de comer o pão e beber o cálice simboliza a participação na morte sacrificial do Senhor Jesus reconhecendo que seu corpo foi dado e seu sangue foi derramado para a redenção dos pecados e a ceia do Senhor é um ato de comunhão espiritual com Cristo e também uma expressão de unidade entre os cristãos que compartilham da mesma fé e participam juntos deste memorial agora nós vamos fazer uma oração aqui no Jardim do Túmulo ore conosco amado Pai Celestial neste momento solene sagrado enclanamos os nossos corações diante de Ti reconhecendo Tua grandeza Tua presença neste lugar à medida que nos preparamos para participar do pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo queremos tomar um momento para expressar a nossa gratidão e a nossa reverência por este ato sagrado Senhor sabemos que este pão não é apenas um pão comum é um memorial do sacrifício incomparável do Teu Filho Jesus Ele se entregou por nós oferecendo seu corpo como um sacrifício perfeito para redimir nossos pecados e nos reconciliar contigo e em meio a dor e a escuridão daquela crucificação Ele nos trouxe a luz da esperança e a promessa de vida eterna e ao segurar este pão em minhas mãos reconhecemos não somente eu mas todos nós a profundidade do amor de Cristo por nós Ele voluntariamente suportou o sofrimento e a agonia para nos libertar da escravidão do pecado e nos oferecer a plenitude da vida em que o meu contigo que este pão seja mais do que apenas um alimento para os nossos corpos seja um lembrete tangível do Teu amor incondicional por nós Pai à medida que participamos deste pão queremos renovar a nossa fé nosso compromisso contigo que cada pedaço que vamos partilhar agora compartilhamos para um símbolo de unidade que temos em Cristo e da nossa comunhão de desfrutar como membros da Sua família que este momento de participar deste ato inspire a vivermos as nossas vidas dignas do Teu Evangelho amando e servindo uns aos outros com a mesma graça e compaixão que Cristo demonstrou agora vou participar de um pão no nome do Teu Filho Jesus te peço amado Pai Celestial neste momento sagrado que nos preparamos também para participar do cálice que simboliza o sangue precioso de Jesus nós Te adoramos te agradecemos pela profunda significância deste ato à medida em que nós contemplamos este cálice diante de nós nos lembramos do sacrifício incomparável de Jesus na cruz onde Ele derramou o Seu sangue para a remissão dos nossos pecados Senhor Tu nos amastes de uma maneira tão profunda e incomparável que enviastes o Teu único Filho para morrer por nós Jesus derramou Seu sangue Seu sangue como sacrifício perfeito purificando as nossas vidas nossas transgressões e nos reconciliando contigo Ele nos deu acesso ao Seu trono agora eu pego Senhor eu levanto este cálice reconhecendo a nova aliança estabelecida pelo Seu sangue este cálice não é apenas um suco de uva mas um símbolo poderoso do Teu amor redentor e da nossa comunhão contigo e ao bebemos este cálice recordemos a extensão do Teu amor e a profundidade do sacrifício de Jesus receba esta oração em nome de Jesus Cristo agora vamos participar cálice que seja uma fonte de renovação espiritual para nós em nossas vidas que nos inspire a vivermos vivemos em constante gratidão pela obra consumada de Jesus Cristo na cruz e em nosso compromisso de vivermos vidas santas e consagradas a Ele e o precioso sangue de Jesus vamos participar nos purifique de todo pecado e nos capacite a viver como verdadeiros discípulos de Cristo em um mundo em que tantos precisam do Seu amor e da Sua graça aqui está o símbolo do sangue de Jesus sangue que foi derramado na cruz por cada um de nós neste domingo de Pásco agora somos nós que vamos comemorar e vamos lembrar deste ato tão importante em nome de Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nós oramos Pai Celestial neste momento de despedida queremos elevar os nossos corações a Ti em gratidão por esta maravilhosa jornada que compartilhamos aqui em Jerusalém agradecemos a cada pessoa que se ajuntou a nós agradecemos a cada coração tocado vida transformada pela Tua palavra obrigado Senhor eu só tenho a agradecer Tu és fiel em todas as coisas agradecemos pelo Tua amor cuidado em cada momento dessa transmissão obrigado por permitires experimentar Tua presença poderosa e por encher-lhes com Tua graça e misericórdia que cada palavra aqui proferida cada canção cantada cada oração elevada tenha sido um perfume agradável diante de Ti que as sementes plantadas em nossos corações floresçam e deem frutos abundantes para a Tua glória agora eu vou me despenindo de novo é o que eu te peço meu Pai em nome do Seu Filho Jesus amém graças a Deus que maravilha né irmãos agora nos preparamos para despedir de vocês agradecidos a Deus por todo momento é que este momento de partilha nos inspire a vivermos vidas dignas do Evangelho amando e servindo uns aos outros com a mesma graça compaixão que Cristo demonstrou que nossas vidas sejam testemunhas vivas do poder transformador do sacrifício de Cristo e da vitória que ele nos conquistou sobre o pecado e sobre a morte e sobre a morte ali é o Calvário é o Monte Caveira aqui é o Jardim do Tum e aqui estivemos para a honra e para a glória do Deus Pai que cada pedaço que partimos compartilhamos seja um símbolo de unidade que temos em Cristo e da nossa comunhão que desfrutamos com os membros da nossa família você é minha família você que vive na mesma fé que eu você é minha família que nos lembremos da promessa de Cristo e que ele está sempre conosco até a consumação dos séculos meus amados daqui de Jerusalém que Cristo vos abençoe hoje e sempre beija de Jerusalém que Deus abençoe 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 abençoe